E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui está falando do Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, estão aqui num jogo que se parece com um jogo que eu trago todo dia aqui no meu canal Que é o Minecraft, né? Mano, estão falando que esse é um novo Minecraft, né? Cara, uma pessoa, um gringo, que o canal dele está na descrição e tal, o link de download desse jogo se interessar pra vocês Está na descrição, ele fez esse jogo aproximadamente em uma semana Sim, ele fez isso tudo em uma fucking semana Tipo, cara, ele fez tudo isso em uma semana, entendeu? Tipo, mano, ele é muito fera mesmo, galera, sério, é... eu sou fã desse cara e tudo mais Bom, estamos aqui nesse jogo e, cara, só não dá pra pegar os itens, tá ligado? Tipo, dá pra você pegar e, tipo, ó, acabou os itens, entendeu? Você pega os itens e crescer, ó, e aí você vai replantando Então, tipo assim, é um jogo que tem muito o que evoluir Mas, olha que legal Já dá pra fazer umas coisinhas Dá pra fazer um parkour, tá ligado? Dá pra brincar Bom, eu achei muito fera esse jogo Eu achei a ideia do cara muito sensacional Sabe por que que eu achei sensacional? Porque, mano, tipo assim, o cara fez isso em uma semana Tá ligado? Uma semana Uma semana Então, mano, tipo, véi, mano Ficou esplêndido Ficou algo bem bacana, algo bem legal E, galera, é o seguinte, cara Vai deixando o like nesse vídeo porque é muito importante Se você é novo no meu canal, se inscreve aí embaixo Porque eu tô postando três vídeos por dia Então, pra você não perder nenhum vídeo, se inscreve E também porque eu tô chegando a um milhão e seiscentos mil inscritos Então, mano, é o seguinte, velho Meu Deus, olha aquela ilha Outra coisa também é o negócio Aí na descrição tem o link do Festival ADR Então, se você é de alguma cidade Tipo, João Pessoa, Recife Rio de Janeiro, Santos, São Paulo Aí na descrição tem o link do Festival ADR Com o evento da ADR toda Então, mano, véi Vai ser algo mágico Algo legal pra caramba Pra você conhecer a ADR toda, beleza? Bom, vamos jogar aqui o joguinho Vamos que vamos Mano, se eu apertar F Eu posso voar Tá ligado? Ó, vamos dar um rolê Só que é meio lento, tá ligado? O jogo é meio lento Tipo, véi Por mais que eu esteja rodando a 500 FPS, 300 Mano, é muito lento, tá ligado? Tipo, sei lá Olha isso Mano Sei lá, é meio devagar pra girar e tal Bom, se você aperta F3 Ele fala ali A sua taxa de FPS lá em cima Dirt Block 1 Madeira 5 Não sei o que Não sei o que Sei lá Não sei Bom, ele fala a X O Y e o Z Né? A gente tá em 1.600 e pouco de altura E mano Realmente É algo muito legal Ah, é legal Não dá pra nadar na água Galera Meu Deus Agora entendi Por que esse cara fez isso em 1 semana Mano Não dá Pra tipo, nadar Bom, beleza Seguinte Eu tive uma ideia Vamos tentar cavar tudo pra baixão? Vai Mano Sei lá Deve ter uma caverna Será que não tem uma caverninha Pra gente meio que explorar e E sei lá, véi Dá uma exploradinha E pessoal Hoje teve dois vídeos aí no canal Tá? 1h30 e 7h da noite Foram os vídeos legais E tá Não tem caverna Ou eu não achei Eu não consigo andar Não sei por que Tá, não sei por que eu não consegui andar Não consigo ir pra frente Mano What the fuck Véi Tô ficando puto Calma Ó Tem uns riscos ali, ó Não sei se vocês conseguem perceber Mas tem um risco Cara, esse jogo é tipo É igualzinho o Minecraft beta Que é muito saturadão Tal, tá ligado? Mano Muito igual Véi Só não entendi uma coisa Pera F Por que que eu não entro aqui, cara? Tá, calma Ah Eu não consigo entrar Pera Olha isso Mano, é muito bugado Juro What the fuck Vou tentar fazer um parkour Mano, não dá F Pera Não dá pra dar sprint Não dá pra fazer nada Tá ligado? Pera Aqui Mano, baixem esse jogo E tipo, véi Sei lá Vejam Quanto tempo vocês conseguem jogar esse jogo Porque realmente Mano, é muito estranho Meu Deus Olha isso Calma Aperta F Olha o pulo Que estranho Tipo Calma, vamos voar Véi, eu tô muito abismado com essa água ainda Eu não tô brincando Tipo Mano, não dá pra nadar Pera Ó Eu vou tentar Aperta F Aperta F de novo Não dá Mano, a água é tipo O que eu vou dizer pra vocês É algo parado Mano What the fuck Que jogo estranho E é o novo Minecraft Olha a água Parece quando o Minecraft tá lagado Tá ligado? Mano Que que é isso, véi Bom Eu não sei O que é isso? O que eu fiz? O que eu fiz? Meu Deus, eu buguei o jogo Calma Calma Eu buguei o jogo Mano, eu buguei o jogo Eu buguei o jogo Meu Deus, o que eu fiz? Eu tô apertando tudo aqui Calma Eu não consigo desbugar o jogo Meu Deus, o que que eu fiz? Mano, pera Ó Não é possível O que que eu fiz, mano? Tá Deixa eu Andar Não dá É, eu realmente buguei o jogo Mano, eu sou uma anta jumenta Voltei aqui pro jogo Né? Acho que desbugou Cara Deixa eu apertar o F3 Ó Eu tô com o meu invento Ah, entendi Olha isso Quer ver, ó Pera aí Tá vendo ali, ó Dark, Oak Grass E folha E eu posso mudar Só não sei Como que eu mudo Pra pegar os itens, entendeu? Non de zero Tá Pera aí Não sei como que muda, véi Não sei Porque ali em cima, galera É o inventário nosso, ó Tá ligado? Olha isso Que legal, véi Mano, muito fera esse jogo Sério Tipo, o cara Tudo bem, mano O cara Ele teve o amor Do Minecraft Ele teve a vontade Teve capacidade De tentar fazer uma coisa E ficou legal Ficou uma coisa que tipo assim Não, não dá pra jogar Não, não dá Dá pra mostrar em vídeo e tal Se divertir e zoar Lógico Mas, mano Tipo assim Véi Só do cara ter perdido o tempo dele Pra tentar fazer algo bem Tipo, sei lá Em uma semana Brincar com isso Tá ligado Ficou muito legal Tipo, mano Parabéns pro cara Parabéns de verdade mesmo O cara é fera pra caramba O cara que fez isso aqui Eu gostei Tô jogando aqui brincando Mas eu gostei mesmo Mano Outra coisa que eu tô preocupado É porque tipo assim, ó Eu queria achar uma caverna E eu não sei porque Eu não consigo mais andar aqui Pera Apertei contra Olha isso Ó, não falei que tava lento, ó Mano, caraca Agora vai devagarzinho Tá, vamos devagarzinho Um pouquinho Não, mentira Quero correr Vamos Mano Vamos ver o mapa Como que é Se muda alguma coisa e tal Eu tô ligado que tem ali a água A florestinha Aí bate no headset No microfone E agora Mano Eu não acredito Achamos um deserto Meu Deus Deus do céu Cara, é um deserto Olha os cactos, mano Tá Esses cactos, sim São cactos verdadeiros Tá, vai Podem falar Sério É uns cactos mais real Né É uns cactos mais real Mano É de verdade É uns cactos um pouco mais real, sim Olha isso, deserto, cara Ficou muito fera Ficou tudo muito fera Sério, parabéns aí Ficou legal Deixa eu quebrar Esse único problema É que tudo parece que quebra no criativo, mano E a gente só tem Cinco slots no inventário Só que eu não consigo Mexer Tá ligado Eu não sei A tecla, o botão e tal Então, mano Véi Realmente é muito complicado Bom, peraí Deixa eu vir aqui Deixa eu usar mais um rolê pra cá Ó, uma ilha perdida Mano Que jogo estranho Por que que eu tô jogando isso? Caraca Mano, imagina jogar PVP nisso Verdade, né, véi Não tem nem espada Porque, tipo, não dá nem pra ver a mão Podia ter como ver os blocos Opa Ah, tá Tava na mão Pensou que eu tinha conseguido mudar Que merda, mano Ó a areia Vamos tentar arrumar aqui, ó Aqui Aqui Acabou Acabou a minha areia Aqui, ó Terra Que boa Ó, quase buguei de novo Eu não sei como que eu faço isso Mas eu quase bugo o jogo toda hora, né Que eu sou uma anta Bom Mano Deixa eu ver outra coisa aqui, ó Peraí Deixa eu dar um rolê pra cá Não é possível Que só tem isso, véi O cara, tipo Tá bom Ele fez em uma semana Então vamos aceitar Porque ele fez em uma semana esse jogo Então Tem como aceitar Que ele não tenha pensado em muita coisa Calma Só tô abismado com isso Por que Que eu não consigo Andar Debaixo Das coisas Que eu não consigo entrar aqui Mano Tô ficando puto Deixa eu ver onde vai o meu limite do clique Caraca Vai longe, mano Olha isso aqui, ó Ó Ó Vai longe, tio Vai tipo Um, dois, três, quatro Vamos, dez blocos Não sei se eu quero do Minecraft Mas Vai muito longe mesmo A distância, cara Meu Deus do céu Bom Mas pessoal É o seguinte, mano Eu vou terminando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Porque é muito importante mesmo O jogo vai estar na descrição Pra vocês zoarem seus amigos e tal E falar Tô jogando novo Minecraft E eles vão ficar tipo assim Meu Deus do céu Eu tenho que ter um novo Minecraft Vocês falam que vocês pagaram 500 reais, tá? Porque tem que trollar Bom Mano Outra coisa, ó Por favor Me segue na descrição O meu canal O meu canal E outra coisa, galera Na descrição aí, mano Tem o que? Tem o que? Tem o Facebook ADR Então, mano Compre os ingressos Pra você conhecer a ADR toda E também Outra coisa Mano Outra coisa bem importante Se inscreve no meu canal, galera Por favor A gente tem que chegar Mano, a gente tá chegando A melhor se vocês não estão inscritos Então aproveita E ativa o sininho do canal Pra vocês não perder nenhum vídeo E é nóis Falou Até o próximo vídeo E tamo junto, galera Amo vocês Esse jogo é muito engraçado Falou Meu Deus Eu amo vocês Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor Deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau